Fala galerinha, beleza? Galera, estou fazendo um vídeo aqui Que ocorreu aqui no meu telhado Nesses dias E eu quero estar passando para vocês O que aconteceu aqui Aqui onde eu moro no Espírito Santo Está chovendo muito Está chovendo bastante Já tem mais de uma semana Que está chovendo E eu queria dar uma dica para vocês Do nada Começou a dar umas goteiras Esse telhado aqui não tem muito tempo não Eu acho que deve ter o máximo um ano Que está colocado aqui E de uns dias para cá Com essa chuva forte Começou a dar uns pingos Galera, provavelmente É praticamente 100% de certeza Que eu vou falar com vocês aqui Esses pingos, eles dão Deixa eu dar uma ajoelhada aqui Aproveitar que deu uma parada Mas o tempo está bem Bem bonito Formando uma chuva bonita Está vendo Daqui a pouco vai começar a chover Mas vamos lá Galera Essas telhas aqui Aquelas telhas de zinco O parafuso dela Está vendo Ele tem que ser apertado E a borracha Ela tem que afundar Beleza Ela tem que Meio que vedar a borracha Só que tem O telhado esquenta muito E essas borrachas acabam ressecando Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui Duas situações Que está dando vazamento Legal aqui A primeira É essa daqui Está vendo? Está vendo que a borracha Ela está acima Assim dá para ver melhor A borracha está acima da telha Galera Isso é É muito certo Que vai vazar lá embaixo Isso aí é certo O que você vai fazer? Eu vou mostrar daqui a pouco O que você vai fazer com o silicone Só que no momento Eu não tenho silicone Mas eu vou aproveitar Que a chuva parou E eu vou fazer Eu vou mostrar para vocês Onde que eu coloquei E como que vai ficar Beleza? Como que ela tem que ficar No certo Assim Está vendo? Ela tem que ficar Desse jeito aí Que é o parafuso Espremendo a borracha Contra a telha Beleza? E tem que espremer A borracha contra a telha Eu vou mostrar para vocês Aqui um outro Esse aqui já Esse aqui já foi Meio que um vacilo Deixa eu dar uma Uma sofrida aqui Está vendo? Esse aqui já está demais Esse aqui eu vou ter Que arrancar ele fora Está vendo? Arrancar ele fora A telha direta aí Agora deu para ver melhor Eu vou ter que arrancar Esse bicho fora E botar um novo Que provavelmente Ele deve estar enferrujado Provavelmente E abaixar ele Até encostar A borracha aqui Encostar na telha Quando encostar Eu dou mais um apertado Que ele tem que ficar Desse jeito aí Está vendo? Ele tem que A borracha Ela tem que ser espremida Na telha Beleza O Alas Só que o meu No meu caso aqui Foi igual aquele primeiro Que eu mostrei A borracha já está espremida Mas mesmo assim Está vazando Agora deixa eu mostrar O que eu fiz aqui Para vocês Aqui ó Deixa eu mostrar Aqui ó Isso aqui é a água Que é água Deixa eu ver Agora nem a pouco Vê se dá para vocês Ver que ele estava Aí Ela estava alta Ela estava alta também Ela alta sim Galera Isso aí eu deduzo Que é a temperatura Porque essas borracha Elas vão ressecar Com o tempo Isso aí é certo Depois que elas ressecarem Vai começar a vazar Vai começar a pingar O que vocês vão fazer Vocês vão pegar o silicone E passar Ah no caso aqui A cor Ela corre Deixa Deixa ele focar A água ela corre Para baixo aqui Certo Parte alta lá É a parte baixo Para cá O que eu fiz aqui Eu simplesmente passei O silicone aqui ó O silicone Ele faz tipo Uma proteção A água vem aqui E vai para os lados E desce E vai embora Mas eu passo no parafuso todo Deixa eu ver no próximo aqui Para estar mostrando melhor Deixa eu tirar A água Aí ó Tá vendo Simplesmente eu passei silicone O Alas qual o silicone? Silicone comum Acho que é acético Que eles falam Acético Sei lá Isso que eu fiz Tá galera Simples demais O vazamento parou Na hora Tem uns pontinhos Tinha né Uns pontinhos lá embaixo Que estava vazando Galera Esse aqui é na minha Na minha Na minha varanda Beleza Mais um aqui ó Esse aqui estava bem mais alto Tá vendo Esse aqui estava bem mais alto Eu simplesmente botei o silicone Ó Passei assim o silicone E vedou Aqui embaixo Aqui está vedado Não entra mais água Esse aqui eu acho que deve estar melhor Para vocês entenderem Esse aqui vai ser o último Tá galera Ó Vou tirar a água Deixa eu ver se deu pra ver melhor Deixa eu ver se deu pra ver melhor Aí ó Show de bola Tá vendo Ó Aí ó O silicone eu passo Da parte da telha Pro parafuso Pra cima Eu faço tipo um Tipo um morrinho Assim ó Vou passando E faço um morrinho Pra ele Pra ele vedar Beleza galera O certo Como eu já falei O certo dele Do Da borracha Ele tem que Amassar O parafuso Tem que morder a borracha E amassar A borracha na telha Igual esse daqui ó Igual esse daqui ó Aí ó Tá vendo Ele amassou A borracha na telha Aqui não vaza não A não ser daqui um tempo né galera Quando começar a ressecar Aí a borracha Pode dar o vazamento Galerinha o vídeo já ficou grande Esse aí que eu queria mostrar pra vocês Uma ideia top Tá É com isso que vocês dão uma pausada aí Naquela parte lá do Do silicone E é isso aí galerinha Espero que eu tenha ajudado Espero que goste Senta o dedo no like aí Valeu